Fala Guerreiros, Faleias Naara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui que eu estou falando com vocês No vídeo de hoje, topo, eu vim aqui e respondi um comentário que eu vi aí no vídeo anterior, né? Guerreiro perguntando como é que é feita a escolha do nome de guerra dentro do quartel É o quartel que escolhe ou você que escolhe? Pra você que não sabe, o nome de guerra é o nome que vai ficar aí estampado no seu peito, né? Ou então no sotacho da sua gandola E também o nome que você vai ficar conhecido pro resto da vida aí dentro do quartel Um bisu aqui logo no início do vídeo Mano, não cague o pau com o seu nome, beleza? Se você for um cara porcaria, sujeira mesmo Você vai ficar com o nome sujo pro resto da vida dentro do quartel E pelos guerreiros que se viram contigo, beleza? Sempre vai ser lembrado isso aí Agora se você for um cara padrão, aí já sabe, né? Qual é o bisu Então fique aí sempre atento com isso Antes de eu apagar o bisu pra vocês Como é feita a escolha do nome de guerra e quando é feita, né? Tem que bater naquela velha tecla Porque todos os dias tem pessoas novas chegando aqui no canal E muitas das vezes não entende como é que funciona o sistema, né? Rapaziada, tudo depende do quartel, onde você tá indo, beleza? Porque cada quartel é um quartel Cada região tem o seu perfil E cada comando trabalha de uma maneira diferente Por exemplo, o quartel onde eu faria servir Era um quartel administrativo, né? Então por consequência tinha um número de contingente de cabos soldados menor Então eles deram a preferência pra nós escolhermos nosso nome de guerra Então eu poderia ser Elie Farias, Lucas Farias, Lucas ou só Farias Ou João, né? Que meu nome tem também João, você sabia? Não sabia não, né? Então ou João também, tá bom? Então eu escolhi Farias e os guerreiros da minha turma também escolheram o seu nome de guerra A única coisa que não podia, né? Era ter dois nomes iguais dentro do quartel Vou falar mais sobre isso mais pra frente, beleza? Porém, os quartéis grandes aqui, né? Batalhão, Coprania, que tem aqui na minha região Eles já escolhem automaticamente os caras que estão fazendo a seleção Por quê? Porque são quartéis maiores, tem um número de contingente, né? De cabos soldados maior Então ele já escolhe Porque sabe se for perguntar pro recruta? Recruta é bicho indeciso, cara Meu nome é Lucas Farias, pergunto lá Recruta, qual é teu nome? Não, quero Lucas Não, quero Farias Não, eu mudei agora Agora eu quero o Lucas Farias É igual servir, cara Tem cara que não quer servir Aí outra hora quer servir Não, não, eu pensei mais Eu quero mais não servir Mano, recruta é indeciso demais Vocês vão ver aí durante a seleção de vocês, beleza? Então tudo depende do quartel de onde você está indo Posso ser também que um quartel gigante aí, né? Que tem muitos cabos soldados aí Um batalhão, uma brigada, uma companhia Posso ser que eles perguntem pra vocês também, né? Qual o nome que você quer ser escolhido? Você quer ser chamado do quartel, né? Posso ser que aconteça também, beleza? Então tudo depende aí do quartel onde você está indo E quando acontece a escolha do nome de guerra? Acontece agora, mano Na seleção complementar, beleza? Então quem está aí na seleção complementar da turma alfa Com certeza já deve ter escolhido o seu nome de guerra Ou ainda vai escolher, beleza? Porque quando for chegar ali na semana zero Quando for chegar aí no internato Já tem que ter o nome de guerra pra colocar nos armários Pra mandar fazer o sotaque Pra mandar bordar a blusa, beleza? Então já tem que ter o seu nome de guerra aí destacado Afinal de contas, como é que vai ser o seu nome de guerra? Deixe nos comentários aí que eu quero saber, beleza? Pra ajudar tanto no engajamento desse vídeo aqui Quanto do canal também Rapaziada, eu estou fazendo dois ou três vídeos por dia, beleza? Se você tiver qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade Igual desse guerreiro que eu estou respondendo nesse vídeo aqui, beleza? Deixe nos comentários também, beleza? Que eu estou lendo pra responder nos vídeos seguintes Tamo junto de mais Então o vídeo de hoje foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Tamo junto de mais Forte abraço Progresso sempre Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Obrigado.